É, pois é, meus amigos, Shinerai mostra mais uma vez como o nosso mercado brasileiro estava sendo levado todos esses anos com modelos defasados, com pouca tecnologia e com preço lá em cima. E recentemente eu fiz um vídeo comentando mais a respeito da Pop. Mas agora, meus amigos, a Shinerai trouxe uma moto que por menos de 10 mil reais, 10 mil reais entrega tudo o que a Pop não entrega e ainda mais. São coisas assim que quando a gente para para refletir, a gente começa a entender como que é o modus operante aqui no Brasil, né? E onde está o consumidor nisso aí? O consumidor que se lasque, meu amigo. É isso. Vamos ganhar dinheiro, vamos torar modelinho aí basicão e é isso que importa, né? E a Shinerai trouxe uma moto com iluminação muito interessante, trouxe uma moto com freio a disco e tudo isso por menos de 10 mil. Nós sabemos que a Pop, o PPS dela é 8 e quase 9 mil reais, mas a gente sabe que na loja a história muda, né? É aquele jeitinho brasileiro, sei que vocês me entendem, mas agora parece que não é mais assim. Então eu te convido a se inscrever aqui embaixo, deixar o seu like e comentar o que você acha da Shinerai e a Honda aqui do Brasil. Você acha que vale muito a pena? Porque olha, eu vou falar para vocês, viu? A cada modelo que é lançado, a cada modelo que é mostrado para a gente, eu fico mais reconformado a cada dia que passa. Lembrando também que se você precisar de um seguro, o Corretor Santana aqui na descrição tem o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias, é nóis, bora, bora falar da nova moda Shinerai, bora. Bom, cá estamos nós no site Motul e aqui já começa daquele jeitão. Shinerai Free 150 é lançada com preço de R$ 9.990. Moto conta com painel digital e injeção eletrônica, olha só que interessante, o motor rende 12 cavalos e a velocidade máxima é de 90 km por hora. aqui já tem uma sótinha dela que o Rafael Mioto conseguiu, né? E olha só, ó, só olha o painel, ei, pop, como é que faz, né? Olha o painel, gente, tem relógio, tem velocímetro, tem indicador de marcha, caramba, trip e ainda tem o indicador de combustível, caramba, o painelzinho já colocou a pop no bolso, meus amigos. Vamos ver as outras só, disquinho de freio na dianteira, muito bom. Olha isso, a foto dela de frente, já tem um protetor pro motor aqui, que que é isso, rapaz? Shinerai já vende muita moto na região norte e nordeste, que é o ponto forte da Shinerai e, pelo que tudo indica, agora a Shinerai vai avançar ainda mais no mercado com essa moto, isso se continuar fazendo o trabalho que ela tem feito. Olha o painel, gente, meu Deus do céu, caramba! Olha essa chave, bonitinha, cara, mas o painel é inacreditável, meus amigos. Olha isso, painel colorido ainda por cima, não tem essa de duas cores, não, é colorido, meu amigo. Vamos ver o que mais? Olha aqui a moto na lateral, olha a seta, é na carenagem do tanque, muito bom, velho. Muito bom, gostei. Motinha pra trampar, né? 150 cilindradas, protetorzinho pro motor, freio a disca na frente, caramba, full LED, nossa, que que é isso? Ah, não, a seta não é na carenagem, não, a seta é aqui em cima. Isso aqui são os faróis auxiliares, caramba, gostei, gostei. Free 150, já o suporte aqui pro bagageiro com alça do pulgarupa. Caramba, olha mais uma foto dela de frente. Olha, muito bom, cara, muito bom mesmo, muito bom. São duas cores, pelo que eu percebi, preta e branca, né? As cores, gente, que painel é esse? Que painel é esse, meus amigos? Nessa categoria, inédito, hein? Inédito, não tem como, tá? Vamos voltar aqui pra matéria, pra gente discutir mais sobre o que tá sendo falado. E aqui tá, né? O preço da Free é de R$ 9.990, sem considerar frete e mais imposto dessa empresa. Disponível nas cores preta, vermelha. E a moto tem como diferencial o painel 100% digital. Meus amigos, essa moto, eu vou colocando na tela pra vocês mais imagens que o nosso amigo Bill Motovlog, Bill Motoka, entregou pra gente aqui no WhatsApp. Obrigado, Bill. Tamo junto, é nóis. Como vocês estão vendo, é uma moto muito interessante, na mesma proposta da Pop. E é uma moto que vai trazer um diferencial muito interessante pro nosso mercado brasileiro. Não tem como, meus amigos. É uma coisa também que a gente, quando coloca na balança, né? A gente vê como que a Honda, ela tratava o cidadão brasileiro. Tratava não, né? Trata ainda o cidadão brasileiro, trazendo essas motos com o mínimo de custo de produção e o máximo de precificação. Ah, Marlon, mas a Honda é errada em fazer isso? A Honda, ela tá visando o lucro dela. Mas ela tem que entender que tem vidas em cima da moto. Então, o cúmulo foi falar, né? Foi a Honda soltar uma nota falando que o freio a tambor é melhor do que o freio a disco. É inacreditável. Mas, enfim, depois eles são os especialistas. É isso que eu não me conformo. A mesma coisa aconteceu quando deram o título de Naked do ano pra CB300 e não deram pra dominar a 400. E ainda não colocaram a R310 na mesma categoria Naked. Colocaram a V, olha que coisa absurda. Mas tudo bem, tá? Falando um pouco mais sobre o top speed da moto, ela pega aqui, segundo o site, 90 km por hora. Eu acho que vai muito mais do que isso, tá? Eu acho que vai bem mais do que isso. E o modelo quando compartilha elétrica também e a pedal, meus amigos, além de um tanque de 9 litros. Essa moto aqui deve fazer fácil, fácil, um 50 km de autonomia, tá? E ela faz o que eu ofereço a disco dianteira enquanto o traseiro é a tambor. As rodas são aro 18 e o peso total da moto é 112 kg, ou seja, levíssima a moto, levíssima. A Shinerai tá vindo pra cima com tudo. E quem só tem a ganhar somos nós pedindo mais e mais concorrentes. E por R$ 9.990, meus amigos. Tomara que nas lojas não chegue o preço tão exacerbado assim. Eu não tenho muitas informações sobre a precificação das lojas da Shinerai. Não sei se eles praticam o Agile, não sei. Mas se não praticarem, é uma coisa muito boa. Só pra gente ter aqui uma base de comparação, eu vou mostrar aqui pra vocês como que foi um dos modelos que a Shinerai nem sequer anunciou, nem sequer anunciou ainda, e já tá vendendo horrores. Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Olha só pra vocês terem uma ideia que coisa incrível. A Shinerai nem sequer anunciou essa moto aqui, ó. A Shinerai SHI-175 e olha como que ela teve um boom nos emplacamentos, meus amigos. 104% de aumento de um mês pro outro. Que crescimento, meus amigos. Que crescimento, tá? 104% é um número muito grande. Isso que a Shinerai nem sequer anunciou essa moto. Agora imagina essa com uma proposta mais de trabalho, uma proposta de ser uma moto mais leve. Quanto que a Shinerai não vai vender dessa moto? É, meus amigos. Estamos vendo cada vez mais a Shinerai avançando. no mercado brasileiro, junto com as demais marcas que já estão aqui no Brasil. Isso pra nós é excelente. Eu gosto demais de ver cogoência, eu gosto demais de ver dinâmica. Isso pra mim aqui, meu amigo, é colírio pros meus olhos. Eu gosto de ver todos esses números aqui, ó. Positivo, eu gosto de ver isso. E se liga no canal que dentro desses dias eu vou trazer mais um vídeo falando a respeito sobre todos os lançamentos que estão pintando no Brasil. Eu tenho novas informações aqui, beleza? Então é isso, meus amigos. Então, como deu pra ver, Shinerai avançando mais uma vez. E essa moto é incrível. Olha, aparentemente, não posso indicar nada pra ninguém porque eu nem sequer andei nessa moto. Mas, dadas as circunstâncias e olhando o que o mercado tá oferecendo agora, essa moto da Shinerai é muito promissora. Não tem como eu falar menos dessa moto, beleza? Mais uma vez, queria agradecer você. Muito obrigado pela sua presença. Beijo no coração. E é nóis. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Fui!